Com a vantagem após ter vencido o Marreco fora de casa, o Operário saiu na frente no ginásio Laranjão neste gol de Kevin. E para fechar a classificação, roubada de bola e gol de São Pedro. Operário 2, Marreco 0. O Marreco se despede da Série Ouro e o Laranjeiras avança para a semifinal.